Afinal de contas, homem pode depilar a bunda? E se ele vai arrumar a casa é porque vai receber visita Disse um seguidor meu no Facebook do homens que se cuidam por esses dias Você realmente acha que faz sentido associar o gênero com que o cara vai se relacionar a partir da depilação? Ah, peraí, ele é liso, então tem cara que gosta de homem E fulano é cabeludo, certeza que é hétero Pois é, meu amigo, o mais incrível para algumas pessoas, essa é a matemática Mas, hey, aloha, eu, uau, acho que é do aqui do homens que se cuidam Vou te contar tudo que você precisa saber sobre como depilar a bunda E mais, qual a vantagem? Realmente vale a pena? O homem tem que depilar a bunda, né? Porque tem esse debate E o que as mulheres acham do homem que depila a bunda? Vamos começar sobre a opinião feminina Não temos uma mulher aqui para representar as mulheres Mas eu estava lendo os fóruns voltados para o público feminino E o consenso que eu percebi é que as mulheres, de modo geral, não curtem um cara extremamente peludo Que associa uma falta de higiene, a uma situação literalmente cabeluda, no sentido negativo Mas também acham um pouco estranho quando o cara é liso, sem pelo algum Porque não é comum de se ver Então o consenso que eu percebi é que elas acham aquele pelo que está lá presente Mas aparado, bem higienizado, principalmente, mas aparado Dá essa impressão de limpo É o que mais agrada às mulheres Para elas, menos é mais Ou seja, menos pelos Dá uma ideia ainda assim Máscula E ao mesmo tempo limpo, né? Aquele visual que agrada e que a pessoa vai se sentir atraída por você Mas quer saber a real? Independente do tipo de gênero que você se relaciona Se homem, se mulher, ou qualquer outro tipo de identidade de gênero O mais importante é você realmente se sentir confiante e seguro com sua imagem Ou seja, se você quer ter a bunda lisa, o problema é seu E também se quiser ter a bunda cabeluda, a escolha é sua Então, ponto de partida, homens também podem se cuidar E a escolha parte de você, independente com quem você vai se relacionar Mas clica no gostei E aguenta aí, continua assistindo esse vídeo Que eu vou chegar ao ponto das vantagens e desvantagens De depilar a bunda E como fazer isso Vou te mostrar no final, tá? Segura aí Que agora é o momento da curiosidade do dia Curiosidade do dia É o momento que você vai ter a curiosidade do Juan Para você que não sabe Você sabe quantos pelos ao total a gente tem no corpo masculino? Vou estudar algumas alternativas E você vai escrever aqui nos comentários Qual é a sua opinião? Você acha que é A. 500 mil pelos em todo o corpo do homem Opção B. 1 milhão de pelos no corpo Opção C. 5 milhões Ou opção D. 10 milhões de pelos em todo o corpo Comenta aqui embaixo Eu quero saber a sua opinião A resposta é C O corpo do homem tem cerca de 5 milhões de pelos E 20% desses pelos estão na nossa cabeleira Então a gente tem pelo pra caramba E uma boa parte também está concentrada Aonde? Na bunda O foco desse vídeo de hoje E para você que quer ficar mais leve Quer botar esses pelos para correr Eu vou te elencar agora Quais são as vantagens De fazer a depilação masculina Ou seja, de depilar a bunda Primeiro de tudo Vai reter menos calor e suor Consequentemente Menos mau odor Seja se você vai receber visita ali Direto ao ponto Ou nas proximidades dos outros lados Se é que você me entende É uma vantagem, né? Vai ter menos possibilidade de mau cheiro Menos coceira Que é a quantidade baixa de cabelo E já é propiciar pela fricção Que causa na pele Eu falei fricção ou fricção? Mas enfim Essa quantidade de pelo Vai causar esse movimento aqui Que vai friccionar E causar coceira geralmente Então essa é a outra vantagem De você aparar ou depilar Mais autoestima Porque se você curte um visual liso Ver seu corpo sem pelo A bunda lisa Vai elevar sua autoestima E mais prazer Claro, especialmente para você Que brinca no playground Porque menos pelo Aumenta a sensibilidade Então vai te propiciar Mais sensações Momentos prazerosos Mas pera lá Pera lá Pera lá Talvez tenha uma coisa Que eu tenho que te contar Que você talvez não saiba ainda E que é alerta vermelho Que você tem que saber Tem que assistir esse vídeo Até o final Pra ver outras dicas Mas essa dica Você não pode perder Vamos lá Raspar a bunda Pode ser um problemão Esse porquê Usar lâmina Pode causar uma irritação Tão severa na pele E aí eu tô falando Da bunda no caso E pode causar Uma foliculite Aqueles pelos encravados Uma coceira desgraçada Que vai te ferrar por semana Você não vai conseguir Sentar durante vários dias E tanto incômodo Que vai ter Então primeira dica Importantíssima De como depilar a bunda Você não vai usar lâmina Mas então O anqueque que eu vou usar Calma que eu vou te contar agora Se você decidiu Que vai depilar a bunda Ou se você tá na dúvida ainda Mas quer saber o passo a passo Vamos lá Que eu vou te mostrar Chegou o momento Clica no gostei Até saiu saliva aqui Espero que não tenha aparecido no vídeo Mas eu vou te mostrar Esse passo a passo E como depilar a bunda É a melhor forma possível Primeiro de tudo Se os pelos estiverem Muito grandes Ou seja Aquele comprimento lá Alá Mata Atlântica Você vai ter que ter Uma máquina Pra aparar Pode ser máquina de cortar cabelo Pode ser máquina de barbear Mas alguma máquina Que ajude a você Aparar os pelos Sem tirar pela raiz Ou sem tirar rente É importante que a máquina Tenha essa peça aqui Que é o pente Que a gente chama pente Pra ter o número Que você vai escolher Porque caso contrário Você vai raspar na zero Que a gente fala Que é sem o pente E aí vai dar ruim Vai ser o mesmo efeito Que depilar com a lâmina Como eu falei Não vai dar certo Vai na minha Que é sucesso Cola comigo Experiência de quem já usou Deixa quieto Então agora Chega o momento Da aula prática Do Juan Você vai colocar Sua máquina No seu pente No menor possível E pode ser na 1 Mas se você quiser Um aspecto mais natural Como é esse caso Aqui na máquina Eu vou usar aqui Na 3 Que é o menor que tem E para nossa ilustração Não vou mostrar Minha bunda Aqui no YouTube Não gente Vou usar Essa abóbora aqui Para te dar Uma aula prática É sério Vai te instruir Então vamos lá Não desfoca Até o formato Está durinho Está exercitando Essa abóbora Aqui está fazendo exercício Não desfoca Tem 2 partes aqui Essa parte do meio É a parte central Que você está entendendo O que eu estou falando Pensa que isso aqui É uma bunda Essa vai pegar Seu aparelho E vai passar Nesse movimento Aqui olha Uma banda De um lado De um E a outra banda Do outro Banda é ótimo Quem que fala banda Eu quero falar A bunda Um lado da bunda Uma polpa E a outra Você não vai fazer Dica Você não vai pegar De um lado De um lado da bunda E passar para o outro Não faz isso Porque a chance De machucar Quando chegar no outro lado Vai machucar De um lado Aqui é parando Você não vai passar No meio E passar para o outro Evita isso Que vai machucar Sua pele Outra coisa Você vai ter que reparar No seu corpo Como está o crescimento Dos pelos Então de repente Fazer assim De baixo para cima Vai ajudar Você a pegar Todos os pelos Que crescem No sentido contrário E depois Você repete O mesmo processo Ao contrário De cima para baixo Porque você vai tirar Os pelos que crescem De baixo para cima É muito difícil Você saber o ângulo certo Porque né Tem que ter uma posição Tem que ter espelho Tem que ter uma organização Muito complexa Mas se você fizer Cima para baixo Baixo para cima E dentro Para fora Ligue a máquina Você vai fazer sucesso Vai dar boa Você vai conseguir Aparar os pelos Ficar higiênico E com o visor Que você está procurando Outra dica muito importante Evite usar tesoura Porque você vai Possivelmente Se cortar Durante esse processo Mais uma vez A máquina Seja de cortar cabelo Ou aquela Se barbear Como essa Que eu mostrei É a melhor opção Porque aí vai dar boa Tá rua Mas eu não quero parar Eu quero depilar Tirar o pelo Pela raiz Definitivo Não quero ver mais pelo Calma que eu vou chegar lá Geralmente o primeiro passo É fazer Essa triagem Que eu te mostrei aqui Um modelo prático Para você entender Como realmente Tem que fazer Com você Mas é importante Lembrar Que um outro Passo a passo Que vai estar aqui Nessa etapa Que é mais psicológico É Você vai se ver Em um ângulo Completamente diferente Geralmente A melhor posição Para você depilar A bunda É quando você Abre as pernas E fica de cócora Eu sei Pode soar esquisito Pode soar o que você quiser Você vai ter mil julgamentos Vai ser a pessoa Mais esquisita E o que você Tiver associado A essa posição Não desfoca Não perde O seu foco Que é fazer a depilação Você quer ficar Sem pelo na bunda Então todo o resto Que vai vir na tua cabeça Ignora Ignora Esquece Que a opinião dos outros Vai servir de nada E nem o que você pensou Está se julgando Vai só te deteriorar Então foca no que você quer Vai ser uma aula De autoconhecimento Que você vai parar Para retarar A sua bunda O seu corpo E até ver Detalhes do seu corpo Que talvez você nem tinha Percebido ainda É tipo uma aula De autoconhecimento pessoal Então recapitulando Se você quer eliminar O pelo Não quer ter ele Aparado Que realmente tirar Totalmente Você pode usar O creme depilatório E aí para usar O creme depilatório Você não precisa Seguir esse passo a passo De aparar Você pode aplicar O creme diretamente Sem problema algum Se vai usar Cera Aí eu te recomendo Seguir o passo a passo Que eu te dei Porque senão Vai dar muito ruim E você vai precisar Da ajuda Da ajuda de alguém É o mais recomendável Porque realmente É um ângulo Complicadinho Para fazer Por conta própria Você pode tentar fazer Com a ajuda de um espelho E como eu falei Na poção de cócoras Mas Recomendo aí Especialmente A parte de dentro Da bunda É a ajuda De um profissional E se você nunca fez Depilação com cera Mais uma vez É ser super indicado Para você procurar Ou um super tutorial Se você realmente Se apropriar De como fazer Para procurar A ajuda de quem entende Que aí não tem erro Vai ser mais sucesso Em ambos os casos Eu recomendaria Tanto a cera Como o creme depilatório Para quem não tem problema Com pelo encravado Seria a melhor forma Para você estar Removendo com tranquilidade Ficar com o visual Que você curte Mas Se você tem problema De encravar pelo Nessa região Aí você vai só saber Fazendo a depilação É realmente um teste Você pode fazer Uma área menor Para ir acompanhando E como acontece Durante a semana A minha dica É fazer a depilação Com laser Eu sei Eu sei A vergonha De ir até um lugar Para fazer a depilação Com laser Pode ser altíssima Mas É a melhor forma Para tirar o pelo Em definitivo E aí você vai precisar Fazer um número De seções Geralmente De 6 a 10 Depende do tipo De laser E o custo Pode ser bem acessível Se for aqueles Tipos de laser O Galaxy Fiber Eu não conheço Muito bem Outros nomes De laser em específico Mas que podem te ajudar A eliminar o pelo De uma vez por todas Nessa região Então perde a vergonha Você vai estar indo Para um profissional Você não deve nada A ninguém E mais que isso Meu amigo mais incrível Não esquece Quem paga as suas contas Não é ninguém Na clínica Não é ninguém Então você não tem Que dar satisfação Para ninguém Foca mais uma vez No que interessa Que é remover os pelos Que é o seu foco E vai na clínica Fazer sua depilação Da bunda Que não tem problema nenhum nisso Se até esse vídeo Você não era tímido De depilar a bunda É Depois desse vídeo Você pode recriar Seus conceitos E pensar fora da caixa Porque afinal de contas Essa história Que homem tem que ser peludo Já é um conceito Antigo No sentido De a gente estar aprimorando E evoluindo A gente já entende Que tem várias formas De ser homem E várias formas De se cuidar Então Vamos sair da caixinha Vamos se cuidar De várias formas diferentes Você pode sim Estar depilando sua bunda Independente Da sua orientação sexual Fica aí a seu critério Independente de qualquer coisa E se você curtiu esse vídeo Não esquece De tanto curtir Como se inscrever Aqui no canal Para aumentar a família Homens que se cuidam Porque eu sou seu Construtor de estilo E vou sempre te ajudar A turbinar o seu visual E elevar sua autoestima A alegria sempre E confere agora Os conteúdos exclusivos Que eu separei para você E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.